Música Olá galera gente, Brunara e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui no Antônio de Mapa E com os mapas que forem aparecendo na oficina Que eu for achando legal, eu vou estar trazendo Se vocês estarem gostando, se estiverem gostando disso é claro Aí eu vou estar trazendo sempre quando eu achar um mapa legal E tem época que não vai ter tantos mapas legais Então vai ter semana que vocês não vão ver tantos mapas legais Mas tem semanas que pode vir uma sequência de mapas aí E tem mapa do GTA Vice City que eu trouxe aí no canal Essa semana, se vocês não viram, confira lá E esse mapa aqui, ele já tem um histórico aqui no canal do criador desse mapa Que já trouxe o Mei, o acho que é Melande E esse aqui é Melópolis, o nome desse mapa É, é isso aí, Melap... Melápolis Melápolis, nome difícil Aqui é o mapa pra vocês verem Eu vou deixar o link dele aí na descrição Só que daí pra vocês estarem vendo lá Se ele tá logado na Steam pelo navegador Se não vocês não conseguem ver E ele é focado Tanto em sobrevivência Quanto em PVP Nossa, tem um bug muito louco ali, hein Só acho Então... No caso do simbol foco desse mapa É 50, 50% Em ambas as partes Ah, eu vou subir aqui, eu não quero treta não Só quero ver essa prisão aqui de cima Aqui, opa, agora sim Vamos lá Tá o zumbi aqui The Prison Tá aqui Ok, temos uma prisão entre... Olha que da hora, cara O legal é que esse cara é muito criativo Será que tem umas armas aqui em cima? Bom que já dá pra ver já, hein Acho que não tem nem escada pra subir aqui Triste realidade Ok Vamos pegar uns pontos principais aqui Que se a gente for passar na cidade No mapa todo vai demorar muito Vamos pra... Hollow Edge Base Lá mesmo Ok Eu nasci do lado do mega zombie Não se mexer É uma regra primordial Temos uma ponte quebrada Acho que não dá pra chegar aqui de carro Dependendo do carro dá Olha, tem um mega zombie aqui também Tem uns itens muito loucos ali Legal que a gente já faz um panorâmico Aqui do mapa Ah Scorpion 7 É aqui que jaz Temos aqui a base Esse treco muito louco Onde que eu nasci? Onde que eu estou nesse local? Tem um negócio aqui Ah tá É só o Aribas Onde que eu tô? Tô perto da ponte? Nossa, eu nasci na ponte ali Que legal E o Scorpion 7 é mais pra frente É Hollow Edge Base Ah tá Ok Vamos pra Baetton Baetton Vou nasci na Baetton Bridge Vou tentar ir pra base Aqui uma base do exército É muito... Eu acho muito fera as construções desse cara Tá de parabéns Sério Ele coloca de uma maneira que parece que equilibra tudo O mapa É como se fosse o mapa Mei Isso aqui é muito gigante Porque o tamanho do Mei era Small E esse aqui ele é Médio E é o suficiente Já pra se divertir E como eu falei Ele tá focado tanto É 50% em Survival 50% em PvP É muito louco isso Chegamos aqui Aeroporto Olha Tem um guindade gigantesco ali Qual que é a necessidade disso Boa jovem Beleza Olha Tem uma porta protegendo aqui Primeira vez que eu vejo isso Vamos subir direto Tá Tá vazio Quer dizer, eu não sei se tá vazio Ou se é porque eu estou distante, né Tem essa também Olha Tem bastante item aqui do exército Caramba Aeroporto escondido do exército Só pode Marreta Nada Mais um pouquinho de nada Opa Ó Tem uns treco aqui que parecem legal, hein Cadê? Aqui dentro? Tem pistola ali Ah, eu tô ali Tá ali embaixo Quero ver o que é esse pique aqui Nossa senhora O nome do negócio Trilton Pique Ok Caraca, velho Tá cheio de zumbi Desse lugar Ah, tá Um navio encalhado Aqui que eu comecei Só que é daquele lado Nossa, deve ter alguma coisa muito boa aqui dentro, hein Olha isso Nossa, nem deu lag Mas deu lag porque eu doabusei muito Tô gravando muito vídeo Na sequência Acabando espaço em HD Mas eu vou continuar aqui Vai dar tempo Caramba, a gente passou aqui Passamos lá Vamos ver essa Fargenton Aí Uma cidade Fargenton É cidade Base Base Aeroporto E aqui no meio dessa é cidade Fazenda Passando aqui Ó Delegacia Meu caro Cadê os caviões de bombeiros Olha que legal esse posto Primeira vez que eu vejo um posto Realmente parecido com um posto Tipo os outros Parecem Mas esse aqui Teve uma dedicação Diferente De todos os outros mapas Que eu já passei Vamos dar um rolê aqui Só pra finalizar E como eu faço sempre O link Desse mapa Vai estar na descrição Ou também vai estar o nome dele Se você pega o nome dele Entra lá Na oficina do Antônio de Naistin Digita o nome dele Já instala E corre pro abraço Passando aqui Mais ou menos Pra ver como é que tá A construção de tudo As ruas A distância Já que é o mapa médio E aqui as fazendas Aqui ó Passando rapidão Pra vocês verem a fazenda Como é que ela tá A manobra evasiva aqui Tá tudo aqui Vamos continuar Logo adiante Temos Manobra evasiva aqui Porque tem uma fazenda Atrás dessa montanha Que eu quero ir lá A gente tem uma cidade aqui E já tem uma fazenda ali Logo na frente Passando aqui Os carreios E tudo mais Opa Olha Será que essa aqui É a zona segura Tem um caminho De bombeiros ali Aqui Tem uns troços Dos aviões Aqui caiu Bateu na montanha E tem uma fazenda Ali Que a gente passou Mas aqui era o mapa Que eu queria estar trazendo Pra vocês Se curtiram O like favorito Se for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos Twitter e Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter Curta a página do Facebook São duas páginas Adiantando E a do canal E deixa nos comentários A recomendação de mapa Ou modos Pra me estar trazendo aqui Olha tem um mapa Separado ali Tem um mapa Tem um navio Separado ali Do mapa Caramba Que fera Caraca Que doido Mas por enquanto É isso aí A gente vai no nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Tchau 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 Tchau